Olá, pessoal! Eu sou o professor Jessenildo Rodrigues, coordenador do NUPEX da Faculdade de Rebouças, e hoje eu vim falar para vocês um pouco sobre o nosso departamento. O primeiro eixo trabalhado dentro do NUPEX é a formação continuada do nosso estudante, além da sala de aula, onde são oferecidos cursos de extensão, cursos de formação, visitas técnicas e aulas de campo. Continuando dentro da ideia de dar ao nosso aluno uma formação sólida e competente dentro do mercado de trabalho, nós temos os eixos extensionistas e de pesquisa. No eixo extensionista, nós temos os projetos de pesquisa e extensão, onde o aluno vai experimentar, dentro da vivência acadêmica, todo o processo de realização do projeto, ações sociais e publicações científicas. E, por fim, para solidificar a formação do nosso aluno, nós temos os grupos de estudo e pesquisa, onde o aluno vai viver totalmente a experiência do mundo acadêmico, confeccionando trabalhos científicos e publicando junto com os nossos professores, mestres e doutores em seus campos específicos. Logo, se você busca uma instituição comprometida com a sua formação e inserção no mercado de trabalho, venha se capacitar na Faculdade Rebouças e ter uma formação de excelência. Legenda Adriana Zanotto